Não deixe o samba morrer Hoje já não se trata de produzir boas histórias. Os guionistas escrevem a metro, os atores não têm tempo para preparar os textos. Que as novelas são as duas fatias de pão, leva ao choriço a publicidade. Já alguma vez tu escreveste para as pessoas rirem e chorarem? Tu, com idade, começaste a gostar desta xerupada, não é? A novela morreu! Uma novela é que consegue distrair o público daquele caso que não podes mencionar. Ou avançamos ou ficamos por aqui. Mas a senhora ministra tem que tomar uma decisão. Vocês acham bem que o Estado vai apoiar um projeto que é aqui cofinanciado pelo IFAB? I-FU-GUE! A senhora ministra depois chega lá e basta treinar um pouco. Estamos a pensar em buscar investidores ao Brasil. Eu produzo as suas novelas, os seus filmes, mas você não me enche o saco com passagens da Bíblia, por favor, tá? Já dizia Fellini, o grande mestre. O dinheiro está por toda a parte. O que nos faz falta são poetas. As candidaturas estão abertas e estamos certos que o talento e a genialidade dos criativos portugueses vão contribuir também para o sucesso deste grande projeto. Eu preciso de ti. É uma oportunidade, pá. E depois diga a mãe que tu passares por cá, tá bom? Eu vou escrever uma novela! Isto ou é uma ideia genial ou é a pior ideia de sempre. Mas também na política em si mesmo nunca se sabe. Que homens como eu que sabem demasiado são perigosos para o sistema. Eu sei tudo, tudo o que não se pode mencionar. Que a força esteja contigo. Ainda no outro dia, por exemplo, eu estava num concerto com a minha namorada e estava ali, ouvi música. Disse namorada? Sim, disse. E? O que é que eu estou a fazer? Pá, se calhar estou a ler os clássicos todo nu. O que é que esta coisa já a fazer? Outra, outra. Que esta não foi boa. Está quase na hora de começar a novela. Ah! Já vem a respeitar o escrito. Como é que isto agora cola com a cena que eu escrevi para o episódio certo? Já percebi que não gostaste do filme. País Irmão. Estreia a 11 de Setembro. Na RTP1.